Hey, eu tô gravando esse vídeo aí pro meu sobrinho, mas quem estiver assistindo tudo bem. Eu tô usando o Blender e o Blender também agora dá pra editar vídeo, eu não sabia se antigamente dava. Enfim, o Blender é uma ferramenta gratuita que você faz modelagem em 3D, faz tudo. É bizarro, é incrível. E eu vou usar aqui um vídeo como exemplo. Tô preocupado aqui pra vocês não verem besteira, mas acho que tá safe. Não, o computador não tá seguro. Mas tem umas paradinhas aqui que dá pra gente rodar. Você pode arrastar direto o vídeo pra linha do tempo, é o que eu vou fazer. Certo, isso aqui então foi o que deu erro? Deixa eu ver se isso é o certo. Bom, eu tava tentando ver sobre a venda dos bonecos, né? Aí eu usei isso aqui pra... Tá. Pera, pera, pera. Isso aqui foi o que deu errado? Não. Ah! Porra, é isso que eu tô gravando agora. Pô, dele. Mas já tá aqui. Certo. Eu vi pelo horário aqui. Enfim. Isso aqui também tá uma bagunça, cara. Cara, que merda isso aí. Vou ter que limpar isso aqui, cara. É uma versão muito preguiçosa. Mas vamos lá. Eu vou começar com esse vídeo aqui. E eu vou jogar ele pra cá. Aí ele já botou. Aqui embaixo tem a linha do tempo. Você com o scroll pode diminuir ou aumentar. E ela vai até... Aqui. Que é os 3 minutos. Uma coisa que você tem que ficar ligado é que no Blender ele conta como se fosse frame. Eu espero que vocês estejam vendo o meu mouse enquanto eu gravo. Deixa eu... Abrir o vídeo, senão vai ser foda. Ah, dá pra ver sim. Ó, comunidade, mundos. Pacete. Perfeito, né? Câncer, tíbia... Uma coisa educativa. Então tá vendo? Esse aqui é o frame... Onde é que aparece? Qual frame a gente tá? Aqui, ó. Aqui aparece o frame que eu tô. Que seria o quadro, enfim. Aqui é o 1. Tecla de atalho e depois tu vê por fora. O vídeo, ele tá indo até o 250. Mas, por exemplo, esse vídeo aqui, ele vai até... E tu pode ir diminuindo também, né? Com o scroll. Pra caber aqui, ó. Agora tá tudo aqui. Ele vai até aqui. 13.087. Então tu tem que botar aqui. 13.087. Pra renderizar tudo. Senão ele só vai renderizar até... O 254. Beleza. Isso é importante de saber. Aí você quer dar um preset. Aqui você vai ver... Aqui tá até uma coisa... O vídeo. Eu vou ensinar bem basicão. Talvez algumas coisas possam estar um pouquinho erradas. Mas aí vocês me desculpem. Se você depois quiser mudar o idioma, tem até como botar pra português. Mas por enquanto eu vou usar o inglês. Vocês acham até tutorial em português, mas... Também acho inglês, né? Lógico. E por isso que eu vou deixar o meu inglês. Aí, por exemplo, o que que dá pra fazer? Você pode cortar o vídeo, copiar... Isso aqui é a faixa do vídeo. Isso aqui é a faixa de áudio. Eu vou copiar. Tem os comandos? Contra C, CTRL, V, né? Eu só vou dar aqui, ó. Paste. Pronto. E aí, se você botar, vai ficar um por cima do outro. O que é isso daqui? Isso aqui é como se fosse camada, tá? Ele vai... Você pode cortar, né? A parte do vídeo. Logicamente. Mas se você quiser botar uma imagem, alguma coisa por cima, você põe. Aqui, nessa parte aqui de cima, fica a configuração do... É aqui que a gente mexeu, não tem outra vez. Deixa eu ver se é aqui. Ah. Toda ação que você for fazer, você seleciona qual camada ou o que você tá movendo. Por exemplo, aqui, né? Do vídeo. Aqui é do... Do vídeo em si. Resolução, aspecto, outros botões também, bababá, camada, etc. Deixar também o mouse aparece. Mais ou menos o que que faz. Aqui, nessa janela daqui, é do que você tá selecionando em si. Então, por exemplo, se eu quiser que ele tenha a proporção aumentada. Você tá vendo? Eu aumentei. Deu um zoom. Vai ficar grandão. Todo vídeo vai ficar gigantesco. É pra voltar pro original. Agora já lascou, vou ter que apagar. Se eu quiser rodar... Se eu quiser que fique inclinado... Show de bola. Agora, uma coisa interessante, né? Se eu quiser... Um efeito. O que que eu tenho que fazer? No quadro que eu quero que comece a alteração... Aqui tá no... 1146. Quadro, frame. Eu travo aqui, ó. Travei aqui. Aí até... O quadro... Pô... Vou botar... Vou botar o 6000. Ele vai rodar pra cá. Aí travei aqui. Aí, ó. Tá vendo? Isso você pode fazer com uma imagem. Aí, ó. Tá tibia em 2022. Tenha na sua mão 5 dias... De prêmio gratuita... E ESP... Logando... Até... Antes do 30 de dezembro. Cara... Nossa, tá renderizando. Às vezes pode dar um... Mais de duas décadas? Porque o meu computador... É foda... Peraí, eu tenho que... Pô... Eu tenho que me mutar aqui, peraí. Vou me mutar porque tá foda. Vou botar... Vou botar... Zero. Pronto. Perfeito. Pra eu não me atrapalhar, eu mesmo. Aí, tá vendo? Aí, por exemplo, vamos supor... Essa parte mais um pouco perigosa, porque... É porque é perigosa. Vamos tentar arrastar uma imagem pra cá. Eu tô com medo de aparecer besteira pra vocês. Aí eu adicionei. Eu quero que esse shadow apareça aqui, ó. Tá vendo? Ele é um porrolinho de imagem. Mas, se eu clicar nele... Eu posso esticar ele. Tem um jeito de esticar ele. Aqui, ó. Tá vendo? Aí ele vai durar esse tempo todo. E se eu quiser que, de repente, apareça... O shadow aqui... Ele moveu o caralho, não. Pra mover tudo, bô. Gente. Aí, acho que agora foi. Aí. Aí vai aparecer ele aqui. Aí eu ponho, por exemplo... Quero botar um efeito. Tá selecionado na imagem, né? Aí select. Não, não é select. Acho que é marca. Então, não lembro mais. É aqui. ADD. Esse strip aqui, acho que ele divide... No meio, tanto a imagem, quanto o vídeo. Você também pode fazer a divisão manualmente, né? Máscara tem a ver com camada. Também sistema de camada. Mas aí fade. Fade in e fade out. Ela vai aparecer. E no final do tempo dela, da mesmo tempo, ela vai... Sumir. Isso aqui é bem o basicão, do basicão. Depois tu vai atrás da parada complexa. Mas aí tu já tem... Uma renderização, já tem o trabalho. Lembrando que, tipo... Uma coisa que eu não sei dizer, porque eu ainda não renderizei. Eu não sei se fica mais pisado deixando tudo assim. Ou se é melhor, tipo, cortar a parte do vídeo. Se outra for aparecer. Uma coisa legal também, por exemplo. Tipo, essa imagem eu posso... Transformar ela. Ela está selecionada. Não queria botar escala proporcionada. Não. Vou só copiar aqui. Dá dois cliques, que aí dá para editar. E aí eu posso posicionar ela aqui. Sabe? Quer que apareça só uma imagem rápida do lado. Um aviso. Alguma informação. Ela está com o fade in e fade out. E vai ficar. Você pode adicionar um gif. Pode... Eu acho que pode, né? E por aí vai. É bem simples. E aí na hora de renderizar, né? Exportar. Eu acho que é aqui. Mas antes, né? Salva o projeto. Criga uma pasta. E salva. Pode salvar como blender, porque tu vai abrir ele. Na hora de renderizar a animação, que eu vou... Não. Isso aqui é até para tu ver, não é para exportar, não. Ficou... O computador está morrendo. Que engraçado. Acho que para exportar... É, aqui. Finex. E aí tem os formatos. Deles. Essa parte da exportação. Tenho que ver depois. Como é que dá para exportar no... No arquivo de vídeo. Deixa eu ver. Tem vários tipos de configuração. Também mistura a parte do 3D dele, né? Mas o que eu queria mesmo aqui... Export. Dá para configurar a coisa de caixa e tal. Formato do arquivo. Vou... Vou... Vou botar... Tá... Tá... FFF. É, se FFF me pegue, até que ela é vizinha. Tem que ser isso aí mesmo. Encode. A qualidade e tal. Vídeo, blá blá blá. Engraçado. Para exportar... Era para estar desse jeito também. Deixa eu ver uma coisa. Names, Cine, Blah Blah Blah, Sequence, Blah Blah Blah, Blah Blah, New Open, OVC, Data, Importa, Externo. Tá, essa parte eu tenho que pesquisar. Engraçado, não. Ah, vacilou. Olá, tudo bem, pessoal? Não. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Se vocês não quiser que tenha áudio no seu topo, renderizar, que é exportar o seu vídeo. E vamos aqui, renderizar a animação. Vocês clicam, pronto. É só esperar quando... Aqui parar de estar passando a imagem, como está passando as imagens do vídeo. Está até um pouquinho em câmera lenta. Exportar um vídeo no Blender. Tela, imagem parada. É só vocês apertarem ESC. Ele volta para a tela inicial de edição. Então aprendemos que... Para... Ele volta para... Vai ficar assim uma imagem parada. É só vocês apertarem ESC. Ele volta para a tela inicial de edição. Então aprendemos... Não, mas pera aí, mas ele tá mandando essa porra pra onde? Beleza, entendi. Mas tá mandando pra onde? Caralho, meu Deus. Tá mandando pra que pasta? Ah, arquivo temporário. Beleza. Então vamos botar... Show. Não, não muito show, né? Mas vamos botar aqui. Desktop. Projeto de vídeo Blender. Accept. Então é aqui. E agora eu vou deixar renderizando. Vou deixar no comentário quanto tempo demorou. Vamos lá. Minha noite 6. É isso aí. Até galerinha.